Anteriormente, and you better beware. Bárbara Martínez, 18 anos, bruxa. Mais precisamente, mestiça. Acidentalmente revelou o mundo secreto dos bruxos. Depois de ter um vídeo seu gravado escondido e viralizado, o vídeo violou o código dos bruxos e desencadeou uma guerra entre humanos e bruxos. Para restaurar a paz, as academias foram criadas. Lugar onde humanos e bruxos aprendem a conviver em paz. Ao chegar na academia, Bárbara se surpreendeu com sua fama. Afinal, ela é a garota do vídeo. Alguns a amam, outros a odeiam. E outros, além da inveja, têm um certo interesse nela. Conhecidas também como blondes. A realeza teen de Princeton Academy, que inclusive é formada por uma ex-amiga da Bárbara. Bárbara foi observada até pelos professores. Os alunos foram recebidos pela diretora Ivana na inauguração das academias, que os informou que deveriam escolher uma das três casas. A Aexios, dos humanos. A Casa Salamore, dos bruxos. Ou a Casa Lumifier, dos mestiços. Bárbara estava decidida a não ficar quieta esse ano e já arranjou problema com os professores no primeiro dia, que foram orientados a ficar de olho nela. Max Walker, líder das blondes, sabia da importância, fama e exposição da Bárbara, e tentou a convencer sem sucesso para entrar para as blondes, o que a deixou muito brava. Se não bastassem problemas com o professor Hunter Ventura e Max Walker, Bárbara também arranjou problemas com Jasper Salamore, diretor da Casa Salamore, que acredita fielmente que mestiços são um perigo. Depois de ser questionada pela mestiça Morgan, Bárbara revelou seus poderes de mestiça para ela, e despertou o interesse da diretora da Lumifier. Morgan explicou que a Casa Lumifier tem uma fama pelo caso Magnolia, suposto caso da mestiça que queimou cem bruxos por não saber controlar seus poderes. Com todos esses acontecimentos no primeiro dia, Bárbara foi ainda mais falada nas redes, que despertou o interesse dos Ventura, principalmente Ivana, e mandou seu filho Hunter se aproximar de Bárbara. Mabel, sabendo de sua importância, tentou convencer a Bárbara para entrar para Lumifier, a Casa dos Mestiços. No dia do ritual da escolha de casas, Bárbara foi desafiada por Julian Salamore, o herdeiro da Salamore, como vingança por ter quebrado o Código dos Bruxos. Bárbara mostrou seu poder e derrotou Julian, que no meio da emoção revelou a todos ser uma mestiça, mostrando seu domínio sobre eletricidade, coisas que só mestiços podem fazer, controlar elementos. Max e as blondes ameaçaram Bárbara para escolher a Exius, mas com muita coragem Bárbara escolheu o caminho mais difícil, a Lumifier, a Casa dos Mestiços. Trazendo mais problemas ainda para ela. Fama, exposição, todos os olhos estão em Princeton Academy. Tudo isso foi muito para Bárbara, que se escondeu, sendo extremamente perseguida e mal falada na internet. Mas com a ajuda de suas amigas, resolveu dar a volta por cima e reagir, e se pronunciar na internet, pois até então estava super reservada, com medo e omissa. Bárbara ativou suas redes e ganhou muitos seguidores, o que enfureceu Max e as blondes, por terem sido rejeitadas por Babi. Mas Mia, por já ter sido amiga da Bárbara, sabia que ela nunca entraria. Hunter também estava aprendendo a lidar com a fama, e sua mãe, Vanna, continua constantemente mandando que Hunter se aproxime de Bárbara, mesmo ele não querendo. Os amigos de Mia, Lily e Pepe, tentaram avisar que a escolha de entrar para as blondes foi errada, mas sem muito sucesso. Lily, amiga de infância de Mia, ficou decepcionada. Falando em decepção, Hunter tentou se aproximar de Bárbara, mas também não teve sucesso. Bárbara sabe de seu interesse e não deu moral. Ainda decidido, Hunter ouviu escondido que os pais de Bárbara estão com dificuldades financeiras, devido às pessoas estarem com medo deles. E o medo também corre pelos professores da academia, que se sentem intimidados pelos mestiços. E essa conspiração contra os mestiços está enfurecendo uma Belle, a diretora mestiça da Casa Lumifier. A perseguição não para só com os mestiços. Os jovens pretos e trans da academia foram perseguidos pelas cheerleaders, com tentativas incessantes de fecharem seu clube de ballroom, por se sentirem ameaçadas, além de piadas transfóbicas contra uma aluna, mas que foi ferozmente defendida pelas blondes, que também impediram o encerramento do clube. O namorado de Pumpkin, Michael, terminou seu namoro com ela por não ter certeza de seus sentimentos, a enganando durante algum tempo. Na aula de defesa, os professores ensinaram aos alunos sobre o feitiço Impregnata, um feitiço que conecta humanos e bruxos para dividirem os poderes. A professora da Salamore, Naomi, foi contra os mestiços executar o Impregnata, o que causou fúria em Mabel, quase fazendo acontecer uma batalha entre as casas Salamore e Lumifier, que foi rapidamente interrompida por Carlos Ventura. Em seguida, o vice-diretor, Castilho, autorizou a Lumifier a executar o Impregnata. Bárbara e Pumpkin e diversos outros alunos fizeram a conexão, permitindo humanos a usarem magia através de um bruxo ou mestiço. Pumpkin desafiou seu ex-namorado Michael e o humilhou na frente de todos, tomada pela raiva. Michael, devastado da humilhação, se isolou e acabou sendo atacado por uma criatura misteriosa. Take care and you better be here. Eu sei que você me quer. Eu não te quero. Não são o que os seus olhos me dizem. O que aconteceu? Você achou que ia ser fácil me beijar? Feitiço de ilusão. É, faz dever de casa mesmo, hein? Eu sei tudo sobre o seu mundo. Se bobear até mais que você. Pois deveria saber que não é permitido usar esse tipo de magia na academia. E vai me dedurar pra mamãe? Já que você sabe tudo, adivinha isso aqui? O quê? A cara de quem não quer nada contigo. Muito menos eu com você. Ah, você pode saber de muitas coisas. Menos mentir. Só faltou engolir a ilusão. Hum. Hum. Ai, será que eu fui meio malvada? Eu não sou de fazer isso. E se ele realmente estiver gostando de mim? Lógico que não. Ele só quer a exposição. E eu não vou deixar ninguém tirar proveito de mim. De novo não. Chega. Eu tô fazendo a coisa certa. Hã? Michael! Biblioteca Assombrada. Interditada após o ataque ao aluno de Princeton Academy, Michael Parker, de 19 anos, os relatos do aluno apontam suspeitas do retorno de Magnolia Braveheart. Mestiça foragida. Suspensa? Mabel Bailey. Diretora da Lumifier em Princeton Academy. Corre o risco de perder o cargo após o episódio onde ameaçou outra professora. Saiba quem é Michael Parker, aluno atacado em Princeton Academy. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Organização Axios Senhorita Miss Axios, sua presença solicitada na reunião. Ai, tio Charlie. Fala pro meu pai que eu não quero discursar. Você sabe que meu irmão é irredutível, Mimi. Cinco minutos. Não me chame de Mimi, tio. É, tá. É, tá. É, tá. Tá tudo bem? Eu pareço bem pra você Exius sendo Exius Ai, desculpa, eu só tô nervosa Os meus pais me obrigaram a falar hoje na reunião Esses discursinhos prontos Você é a Brianna Miller, não é? Me conhece há anos e ainda pergunta Eu achei incrível a sua coragem de escolher a Lumifier Pelo menos uma de nós teve Como assim? Você é uma Exius e não queria escolher a Exius? Bingo Pra onde ele foi? Existem cinco famílias que comandam as construtoras e comércios mais influentes do estado Principalmente Princeton Hills Os bancos Os bancos Os hardlocks Mealers Os walkers E a minha Os Exius Originalmente a nossa, digamos, organização Era formada por seis famílias Mas os Venturas Após perderem parte de sua fortuna Com a morte do senhor Alfredo Ventura Foram retirados do conselho da Exius Por não estarem mais no mesmo calibre que o restante E o que sobrou pra eles? Um cargo de direção para a senhora Ivana Ventura na academia Em consideração ao falecido marido Alfredo Ventura E eu sou essa que está discursando esse testinho pronto Virei a herdeira da Exius Depois que meu irmão faleceu em um acidente de carro Toda a expectativa dos meus pais está toda em mim Agora a herdeira da Exius E é por isso que a Exius é inteligência, razão e comunidade Obrigada Obrigada Mish Pelo discurso inspirador Que nos relembra dos valores e morais Que nos fizeram criar a organização Exius Inicio-se acessando da palavra Augustus Exius Diretor da Casa Exius As ações da Exius despencaram 6.8% Desde que a senhorita Brianna Miller escolheu a Casa Lumifier É interessante como você, Jonathan Miller Se diz ter o controle total das construtoras Miller Mas não tem controle nenhum sobre a própria filha Nossa filha veio com um papo de Lumifier lá em casa E já acordamos na mesma hora Mãe Ah, é minha Eu sabia É claro que não Eu só cogitei pelo fato de conhecer a Bárbara E poder ter controle de perto Para ela não causar mais danos a Exius Gente, Heartlock Seria ótimo ter alguém da Exius dentro da Lumifier Mas infelizmente não é sensato comercialmente Já vimos o resultado Não é mesmo, senhorita Miller? Vamos fazer a requisição de transferência da Brianna para a Exius Foi um momento de delírio da minha filha Eu não vou sair da Lumifier A Exius vai contra tudo que eu acredito Desenvolvimento, tecnologia, ética, poder, futuro Você não acredita nisso? Sobeba, privilégio, monopólio, preconceito Esquemas e por aí vai Eu não admito tamanha calúnia Brianna Hablou muito Cala a boca, Misty Um absurdo Então você prefere uma casa de uma mestista assassina Quem voltou a atacar inocentes com o seu marido fugitivo? O conselho nunca deveria ter permitido a criação da Lumifier Parabéns Brianna Agora além de ter que sair da Lumifier Você vai ter que ver a público Enaltecendo a Exius e contra suas próprias amigas Eu não vou falar nada, Nico Então os seus motivos heroístas e suas amigas vêm antes da sua família? Você não se importa que a Exius destrua os nossos pais? Porque você sabe que eles têm o poder pra isso Eles estão tentando destruir a Lumifier Com certeza esse ataque não foi a Magnolia Deixa de ser mesquinha e saia da Lumifier Antes que seja tarde, Brianna Não se enganem com esse bar, meninas É apenas uma fachada Lá em cima tem um estúdio de música incrível Tá, ele ainda é um produtor pequeno Mas eu acredito no potencial dele Preparadas pra fazer história? Vamos Depois do sucesso do vídeo viral Não gravar música é perder dinheiro Sejam simpáticas Esse é o Sandin Produtor musical Conheci ele através da Dia Ele é incrível Prazer, meninas Já atendo vocês Eu tô terminando uma sessão com uma cliente Fiquem à vontade Tem que ser um pop bem em parofa A gente não pode perder o timing Você tem noção que o vídeo tá com mais de 10 milhões de visualizações? Não gravar seria burrice E já que todo mundo canta Por que não fazer um grupo? Ih, Pumpkin Você não veio gravar Adélio lá na Del Rey, não Pepeca pra cima, mulher Chega de sofrência Ai, eu tô péssima Eu humilhei ele E em seguida ele foi atacado Depois daqui eu vou lá ver ele Ai, tu vai atrás de eles? O garoto ficou mentindo pra você Dizendo que te amava? Eu, hein? Parecia eu dizendo que amava minha mãe Quando queria dinheiro Foram dois anos de namor E não dois dias, Kiyami Eu preciso ver se ele tá bem Ah, grandes coisas Pra dar pro outro homem É questão de minutos Kiyami Tu quer correr atrás dele Que eu te conheço de vidas passadas Se eu fosse tu Eu ia lá e terminava de matar ele Já que a fantasma bundona não deu conta Tá tudo bem, Brianna Ai, eu tô achando você meio quieta hoje Tá tudo ótimo, Gabi Você sabe que pode falar comigo, né? Uau Perfeito Pode vir, Mia O quê? Mia? Ai, ai Amber como sempre sanguessuga Sugando até a alma da Bárbara Pra fazer um trocado, pobretona Trocado Palavra boa, né? Combina com você Que trocou as meninas que nem bosta Pelo menos eu não uso ela como minha Bárbara Minha vida Eu me importo com ela de verdade Ai, bitch, please Ai, sua cara nem arde, né, Mia? Fala da Amber Fala da Amber, mas na primeira oportunidade de andar com quem tem mais dinheiro Lagou a gente que nem bicho Falou, Brianna Miller, que tem tudo desde que nasceu Ela escolheu a Lumifier, foi contra tudo e todos E você? A escolha que não vai durar por muito tempo Do que ela tá falando? Nada É veneno dessa jararaca O que tá acontecendo? Mais um dia no louco mundinho de Mia Hardlock Se querem fazer algo útil da vida Ouçam o que eu vou dizer, vadias Apareçam na reunião do clube de ballroom amanhã à noite E o que tu tem a ver com o clube de ballroom, ô xuxa da pandemia? As blondes estão lutando para salvar o clube E vocês, feias, deveriam fazer o mesmo Vocês? Lutando por algo sem ser o espelho? Ai, deve ser mais uma patacoada das blondes Pra me convencer a ficar loira Apareçam lá às 19h E agora vou eu Desfilando Bye, bitches Pedidas Ai, cadê o incenso? Sal grosso e espada de São Jorge Pra limpar a energia que essa carregada deixou Xô Essa história daria uma música, viu? Eu tô até inspirado Ai, você não sabe da missa a metade Do que tem acontecido na nossa vida recentemente Ai, já dá até pra fazer um EP Só música dramática Eu falei pro Sangjin que vocês são super talentosas E depois do vídeo que viralizou de vocês cantando Ele super se interessou Ai, que inclusive eu quero descobrir quem filmou isso E matar quem vazou Eu quero é agradecer Vamos fazer um teste com a voz de cada uma? Quem vai começar? Eu quero ir Eu quero ir And then my way to try to sell my man Homie, I'm a c- I'm a boy-sense bitch And I'm learnin' from the best Since I hit us back up In my dust, I'm the best They try to make me a fool Behind my back, bitches are cruel Really? Bitch, I'm playin' with you Eu vi, eu vi no seu olhar Encontrei minha luz Na nossa história Ai, eu não sei o que cantar Relaxa, canta algo que toque seu coração Aí eu consigo ouvir a sua verdadeira voz Tá bem Midnight falls Monsters come out of their shelves Hiding behind funny moths No one knows your lying selves Bem, não tem o que falar Temos a man vocal A rapper A visual E a mais incrível voz que parece A algodão E com a ajo E E vocês ainda dançam? Vocês estavam perdendo tempo Aquela menina loira que gravou aqui agora Ela é amiga de vocês, né Chama ela pro grupo Não Tá bem Então tá A escolha do nome do grupo e do single deve ser precisas Precisamos consultar o numerologista Tudo precisa ser calculado Cada letra faz diferença no mundo de hoje A música precisa ser O que é que é o mundo certo? Não é o talento que define se vocês vão ser famosas ou não São os contatos certos A música certa e vocês serem empresárias Pular estratégias de marketing antes de soltar qualquer coisa Será que você vai explicar? Pra onde você vai agora? Tá afim de tomar um café? Obrigada, mas Eu tô indo ver meu namorado Quer dizer Ex-namorado Ele não tá bem Ah, perdão Eu não sabia que você era enrolada Na verdade Eu fui enrolada Bem Se ele te enrolou Quem perdeu foi ele A gente se vê A gente se vê, meninas Tchau Tchau, Santinho Tchau, tchau Foi tudo tão estranho Que parece um burrão na minha memória Agora essa descobrir Se realmente quem me atacou Foi a Magnolia O que precisar Me chame, irmão Falou Valeu por ter vindo, Félix Se cuida, viu? E aí, como é que você tá? Ai, que pergunta idiota É claro que você não tá bem Terminou o namoro A Pumpkin vacilou contigo Na frente de todo mundo Foi atacado E eu perguntando Se você tá bem É por isso Que me chamam de banana Você ainda Nessa história De banana Pelo visto Te traumatizou Mesmo tanto Que eu não consegui Soltar um repelho E por que Será que você Não conseguiu? É Eu acho que Eu tava mais preocupado Com a Pumpkin Do que Concentrar o poder Na minha mão Você ainda ama ela? Eu Fala a verdade Se eu não consigo Identificar que é amor É porque não é, né? Provavelmente Mas por que Você quer saber? Michael, eu Michael, posso entrar? É, claro Pode entrar, Pumpkin Oi, Michael Pumpkin Você veio Tyler O que você tá fazendo aqui? Ué, eu sou amigo dele Você que não deveria estar aqui Depois do que fez com ele Na aula de defesa Eu vim justamente por isso Eu vim pedir desculpas Um coração batido Um coração batido te faz Agir inconsequentemente É Nisso eu te entendo Tá, tudo bem, Pumpkin Eu não tô com raiva de você Mas eu não sei se eu quero te ver agora Eu abri meu coração pra você E você me tratou daquela maneira E eu que me entreguei de corpo e alma E você mentiu na minha cara Que me amava Há meses você estava frio comigo E quando eu te pressionava Você me beijava e falava que me amava Você não foi justo com os meus sentimentos Eu não tinha certeza de nada Eu tava sofrendo por dentro, Pumpkin Sofrendo por quê? Não era melhor você ter sido honesto E ter poupado nós dois Eu sofri durante quase um ano Pensando que eu não era o suficiente Pra você, Michael Ai, desculpa, eu... Não é isso que você precisa agora Eu tô sendo inconveniente Você... Fui atacado É, não é isso que eu preciso Eu vou sair da Lumifier Eu não vou ficar em uma casa Onde uma das criadoras me atacou Ela estava tomada por uma escuridão Foi a Magnória mesmo que te atacou O monstro era exatamente como nas fotos que eu vi dela Eu... Eu fico muito ali Oi, desculpa Eu... Eu não vou ficar em uma casa Eu volusei Eu nunca vou ficar E aí, Solomó, o que que tá pegando? Você tá em outra sintonia hoje, hein, Julian? É ela, cara, a Bárbara. Ela me enfeitiçou. Sério? Ela te amaldiçoou? Eu sabia que ela era vingativa. Não, sua anta. Me enfeitiçou com a beleza, com a força, com a coragem. Nenhuma mulher mexeu comigo dessa maneira. Mentira que você se apaixonou tomando um pau no duelo contra ela. Isso se chama masoquismo, hein, Solomó? Eu tô falando sério, Zeke. O poder que ela tem. Mulher poderosa me deixa... Vai pro banheiro resolver isso aí. Credo, que nojo, cara. E qual é o seu plano? Hum, que plano? Ah, qual é? Julian Salomor sempre tem um plano. Isso não é só amor platônico. Tá, é juntar o útil ao agradável. Além dela ser incrível, uma exposição sendo namorado dela seria incrível pro seu amigo aqui. Não adianta só ser conhecido, o público tem que te amar. Eu posso até melhorar a imagem da Bárbara com a minha reputação. Eu estaria ajudando ela. Aliás, eu já planejava isso mesmo se eu não gostasse dela. Eu sabia. Tava Disney demais pra ser verdade. Já pensou, Zeke? Que casalzão da porra. Filho da... Mas você esqueceu que ela é mestiça? Dane-se. Ninguém tá nem aí se ela é mestiça ou não. É só a Exos com essa palhaçada contra os mestiços. Por que a Salomor não tá escorraçando ela, né? Os Ventura sempre baixos. Deu pra ficar ouvindo a conversa dos outros? Mais baixa que a sua tentativa desesperada pra aparecer na cerimônia. Por que você tá se importando com ela? Esqueceu que no primeiro dia de aula você tentou diminuir a Bárbara, professor? Fica longe dela. Pra deixar o caminho livre pra você? Além de ser um professor, você é humano. E vai querer se envolver com uma mestiça? Já não tem escândalo suficiente na sua família, Hunter? Ela já é maior de idade. Não há nada que a proíba de querer ficar comigo. A não ser o fato de que ela não quer. Você já perdeu essa, Hunter. Isso é o que nós vamos ver, Julia. Caraca! Novela mexicana isso aqui, hein? Gostaria de falar comigo, senhor vice-diretor? Mabel, está sendo cogitado pelo conselho em encerramento da casa Lumifire. O que disse? Baseado em quê? Na suposição de que foi a Magnolia que atacou um aluno? Exato. A descrição de Michael Parker foi precisa. E bateu com todas as descrições de Magnolia Braveheart. Que, inclusive, são bastante similares às suas. O que você está insinuando, Jasper? Insinuar é diferente do que já foi comprovado, Mabel. A Magnolia é uma assassina. Fugitiva. Provavelmente está tentando retaliar. Atacando o aluno da Lumifire. Uma ótima estratégia para despistar a casa Lumifire. E culpar a academia pela insegurança dos alunos. Será decidido essa semana o destino da Lumifire. Pela rainha ansiando os bruxos, Amélia, e o presidente do país. Até que se tenha provas, não podem fazer isso, Castilho. O que será dos alunos mestiços? Vão ficar desamparados? Vão presos? Em que século estamos vivendo? É o retrocesso! Tudo agora está nas mãos do destino, Mabel. Não. Está nas minhas mãos também. Eu serei resistência e vou lutar até o final pelo que é certo. Por esses jovens, a Lumifire não vai cair. É isso, meu amor. Patrocínio Blondes. Tchau! Filmaram tudo só assim para dar uma turbinada na imagem da Axios. Sem contar o ataque no colégio. Axios subindo e Lumifire descendo. Meu perfil está bombando de engajamento da caridade. Mas até que faz bem para a pele dar uma ajudada de vez em quando. E até que eu amei ver o sorriso das crianças. Ai, nem fala. Elas têm a pele tão perfeita. Preciso retocar o meu Botox. E vocês acham mesmo que a Magnolia voltou para assombrar a Priston Academy? E quem te disse que ela estava morta? Hello! Toda a mídia. É, mas não na internet. Dizem que o casal Magnolia e Marcos Braveheart estão vivos e planejando vingança contra os humanos e bruxos. Vocês acham mesmo que ela teria o poder para queimar cem bruxos? Teria que ser uma bruxa bem babadeira, hein? É aí que tá. A Magnolia não é uma bruxa. É uma mestiça. Mas eu acho que é bitolagem dos nossos pais. E dos bruxos mais velhos. Eu também acho. Já passou mais de um mês e vocês viram algum mestiço surtar no colégio? Eu acho que mestiços perigosos é só uma crença de gente velha e cabeça fechada. Muita história não contada por trás desse ataque. Hã? Vocês duas defendendo os mestiços? Aqui, fofinha. Eu acho que você vai gostar. Obrigada, Chane. Ai, falando em mestiços. Eu vou lá falar com ela. Vai perder seu tempo de novo, Max. Ela nunca vai entrar com as blondes. É agora que eu vou saber se ela realmente quer sentir o fresquinho do meu céu ou o calor do meu inferno. Ai, que preguiça. Quer fazer compras? Ai, melhor terapia. Let's go. Sim, precisa ver a multidão que ela reuniu aqui na manchoneta. E olha que nem anunciamos na internet. Todo mundo descobriu. Eu que agradeço por terem vindo. Bárbara, posso trocar uma palavrinha com você? Eu sou a assessora dela. Pode falar comigo. E você é? Amber, eu posso falar com mim mesma. O que você quer, Max? Licença, fofa. Eu não acho que tenha sido a Magnolia quem atacou o Miguel. Michael. Ah, tanto faz. Meu ponto é, você não acha estranho a Salomon ser tão contra os mestiços e o Lumifier e do nada um ataque no colégio como se fosse a Magnolia? Faz sentido. A maneira mais fácil de se livrar de alguém é tornar esse alguém inimigo público. O vilão. Eles vão fechar a Lumifier. O quê? Como assim? Eles estão convencidos de que a Magnolia está de volta planejando uma vingança contra o novo mundo. E isso só reforça de que os mestiços devem ser extintos. E você está me contando isso por quê? Já imaginou uma mestiça nas blondes? Você não precisa nem sair da Lumifier. Aliás, daria até credibilidade para a Lumifier. Nossa imagem está atrelada às marcas mais confiáveis do mercado. Se você é tão popular, por que precisa de mim? Porque eu quero mais. Eu posso ser mais. Você pode ser mais. Por que você acha que eu criei as blondes? unir a força de três grandes famílias? Não é um clubinho, e sim uma empresa, uma marca, uma ação de negócios. Você sabe o quanto nós somos valiosas para a Exus? Basicamente, você está me falando que para salvar a Lumifier, eu tenho que entrar para as blondes? você tem 22 milhões de seguidores. Você sabe o poder que é isso? E você fez o que até agora com todo esse poder? Está aqui, na fila do sopão doando o casaco? Ai, que mente pequena. Engraçado, né? Você está lá também. Eu sei da responsabilidade que eu tenho. Você quer mais, eu quero menos. Minha vida está um caos. Eu não tenho um minuto de paz. Já que eu não vou poder ter a vida simples que eu sempre sonhei, eu vou usar o que eu tenho para o bem. E salvar a Lumifier e seus amigos mestiços não é o bem? Entre para as blondes que eu faço de tudo para não desligarem a Lumifier. Nos vemos no clube de Balgon. A Mia falou que vocês vão estar lá. Bye, bye. e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, Deus me perdoe, mas que bom que a Amber não veio Ai, ela só fala de marketing, publi, dinheiro Eu que sou calma, já tava querendo dar uma na cara dela Olha, parece que terminar o namoro deixou alguém mais selvagem E como foi lá no Michael? Deu bom bom ou bom... Ai, bom pra chorar mais um pouco Eu tô me descobrindo surtada Nem yoga, música lo-fi, ASMR de gato está me deixando calma O nome disso é coração partido É pra isso que homem serve Ainda bem que o meu é fora da curva Ah, e o Sebastian andar no couro? Ai, até demais É gato, gostoso E me pega de jeito As vezes eu penso que tudo isso parece ser bom demais pra ser verdade Seria melhor se minha família não enchesse o saco por ele não ter o sobrenome de peso Ou seja, é pobre e não tem limite no cartão de crédito Eu desde pequena só me envolvi com pessoas que na roda da conversa É arrotando sobre o que tem e o que fez Eu acho que é por isso que eu fujo de me relacionar com gente rica Mas tu não é podre de rica? Tipo a filha do Elon Musk? Quando não tenho dinheiro no meio, os assuntos são sobre você A sua essência E não sobre o que você tem Desde que eu saí do ensino médio, meu pai me cortou totalmente do acesso financeiro da família Tudo porque não aprovam meu namoro Não aprovam o Sebastian Chocada Então você, teoricamente, não é mais rica? Mesmo se meu pai me desse acesso às contas novamente Que seria... Terminar o meu namoro Eu quero crescer por mim mesma Depois que eu escolhi a Lumifier, praticamente me deserdaram Até a minha mãe me decepcionou Ai que barra, BriBri Eu sei como é que é Quando minha família queria que eu trabalhasse no McDonald's Eu quase fugia pra virar piranha E esses boatos que a Lumifier vai fechar O Michael garantiu pra mim que foi a Magnolia que atacou ele O buraco é bem mais embaixo A Lumifier é um encalço pra Axios e pra Salamore Eles querem acabar com a Lumifier a qualquer custo Você sabe de alguma coisa, Briana? É... Não Eu não sei de nada Essas calcinhas que eu uso sempre ficam entrando dentro do meu cu Provavelmente você tá usando o tamanho errado Toda tentativa que eu tenho de ficar sexy falha miseravelmente Já você, basta respirar, isso é injusto O segredo tá na sutileza e você não é nada sutil, Kiane Mas tem homem que adora isso Tô até hoje tentando achar um Ai, você é linda, garota Para disso O produtor musical me seguiu e mandou uma DM Mandou nude? Um emoji de algo tão doce A última coisa que eu quero é homem E tu quer o quê? Mulher? Eu ainda tô sofrendo, Kiane E daí? Só fia assim, ó Cara, eu tô amarrado naquela mina de cabelo azul. A Pumpkin? Desiste, Sangjin. Aquelas ali são um problema. E você acha que eu desisto fácil de algo que eu quero? Eu já me ferrei muito por causa disso. Isso, quer dizer, ainda tô me ferrando. A Bárbara não tá facilitando, né? Já eu segui a Pumpkin e mandei logo uma DM. Você não fez isso, cara. Talvez foi o que faltou pra você. O prato disputado a gente deixa pra quem tá passando fome. E quer saber, dane-se minha mãe e todo mundo. Eu vou dar um follow nessa garota e ainda remover ela como minha seguidora. Hum. Vixe, é agora que você conquista ela. Corre que ela vem atrás. Hum. Desisti. Hum hum. Eu acho que tá na hora de remover a foto da Mia do nosso mural. Por que as pessoas que a gente ama sempre saem da nossa vida? Pois eu vou tirar daí e ainda vou mandar uma foto pra ela. Eu acho que tá na hora de remover a foto da minha mãe. O pior de tudo é que ela pensa que eu quero ficar com ela por interesse. Eu fui um idiota desde o início e não tem mais como provar o contrário. Ela tem um coração muito bom. Eu vi como ela cuida dos pais. O problema é esses abutres em volta dela. O que eu faço? Tchau, Babi. Tchau, Amber. Se cuida. Ai, eu não posso ver os stories do Hunter. Ai, dane-se. Ela deixou claro que não quer nada comigo. Eu não vou me humilhar. O que? Ele deixou de me seguir e ainda me removeu. Bárbara! Bárbara, querida. Eu preciso me controlar. Ballroom. Cena onde arte é resistência. Onde a aspereza da luta vira beleza. Movimento LGBTQIAP+. Criado pela Casa La Beija na década de 70. Onde celebra todo tipo de corpo, gênero, toda raça, todo tipo de beleza e arte. Movimento que acolhe todos os jovens negligenciados pela sociedade. O que são as Houses? As Casas. Dentro desse movimento existem as Houses. As Houses são coletivos que buscam se assemelhar à estrutura de uma família. Em termos de afeto e acolhimento. Que acolhiam os jovens expulsos de casa e também em sua hierarquia. São lideradas por Mothers and Fathers. Líderes de suas casas. São eventos artísticos. Competição onde casas podem expressar sua beleza, elegância e arte sem serem julgados. Os Balls. São eventos de cerimônia. Organizados com fins políticos e de entretenimento. São locais de diversão. Livre expressão e acolhimento de corpos marginalizados. Por isso, nelas se desenvolvem os elementos da cultura. As categorias de dança, caracterização e performance. Com temas e no formato de batalha. O vencedor de cada categoria leva um grand prize, um prêmio. E pode construir o seu legado. O Vogue é uma dança de empoderamento. Luta e resistência. Com movimentações inspiradas nas poses das modelos da famosa revista Vogue. A dança surgiu através das pessoas da comunidade LGBTQIAP+, que na época eram presas apenas por serem quem são. E nos presídios tinham fácil acesso às revistas de moda, consideradas sem conteúdo. Um dos únicos meios de distração. As pessoas da comunidade reproduziam as poses das mulheres brancas das revistas. E almejavam alcançar aquele status fora dos presídios. Em virtude disso, as revistas se tornaram referências do início desse movimento. Por isso, o Ballroom é considerado um ato de resistência. Eu tô encantada. Eu tô até envergonhada de ser preta e ser tão desinformada sobre essa luta. Mas já temos nossa casa formada. The House of Blondies Isso vai ser divertido. Eu queria agradecer as blondies. Eu nunca pensei que ia dizer isso. Mas, se não fosse por elas... O nosso grupo teria sido desfeito. Uma salva de palmas pras blondies, pessoal. Blondies! Ai, obrigada! Para! Longe de mim ser prepotente. Mas eu amo ter a minha magia dentro da Axios. Mesmo não sendo bruxa, eu posso salvar as coisas se eu quiser. Nossa casa já está formada. Só as trãs finíssimas. Menos a Morgan, que é cis. Eu, Aisha, Natasha, Monique e Morgan. The House of Albany. E vocês? É... A gente não pensou no nome ainda, para ser sincera. A gente vai participar mesmo? Não sei, eu estou por fora. Vocês vão participar ou não? The House of... Sassy. Sassy? Sassy? Gostei. Sassy e atitude. Deboche? Muito apimentadas. Ok. Sassy? 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 Mostra como é que se faz se quiser. Sassy? 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 Você é muito talentosa, Kianne. E eu vou ser o apresentador das categorias das batalhas. Vou fazer o chant, que é o canto, o ritmo do Vogue. Kk-k-k-k-k-k-k-k-k-k. Mas, é impossível organizarmos as batalhas, os balls com apenas três casas. Precisamos recrutar mais pessoas e criar no mínimo umas seis casas para o nosso clube acontecer, gatinhas. Vocês acham que eu vou me apresentar num lugar caindo aos pedaços? A gente precisa reformar isso aqui, hein? Deixar esse lugar digno da cena do Ballroom. Acabou a festa. Esse clube não foi autorizado pelo conselho. A Tiffany me informou sobre essa atividade não autorizada. Encerrem imediatamente. Ai, vadia. Eu falei com meu pai, Kronos Walker, e ele autorizou a criação do clube de Ballroom. E você acha que é só os Walker que decidem no conselho? Anda, saiam! Isso não é justo, Ivana. E quem é você para falar de justiça, Miller? Já falou para suas amigas sobre a sua saída da Lumifier? O quê? Do que ela está falando, Brianna? Eu ia contar. Você omitiu isso da gente? Saiam antes que eu use a segurança da academia. Este clube acabou. A palavra final é dos Éxios. Pois então, eles vão ficar aqui. Misty Éxios? Meu Deus! Gostaram do filme? Todas as animações foram feitas e personalizadas exclusivamente para o episódio. Capturadas com motion capture pelo diretor Steven Cruz. Para não perder os próximos episódios e produções, se inscreve no canal. O seu comentário e like ajuda demais a recomendar o vídeo. Então, deixa aí. E para fotos e conteúdos exclusivos, segue a gente no Instagram. Arroba Better Beware Oficial. Take care. You better beware. Se você chegou até aqui, digita nos comentários batata. Beijo. E aí Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.